Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está assistindo. Eu sei que a gente demorou muito para postar vídeo, porque a rotina tinha mudado totalmente. Se antes estava difícil, a gente já conseguia algum conteúdo, ficou mais difícil ainda, porque eu comecei a trabalhar fora já tem um ano e pouco. Então assim, eu auxiliava muito o Valdemir, aí ficou mais apertado para a gente. Então assim, foi uma mudança totalmente de rotina. Fora que a gente já estava sem conteúdo, porque a gente era um quintal, toda a gente deixou de ter muitas galinhas, estava com pouquinha. E assim, hoje a gente está voltando a essa rotina para dizer a vocês que a gente está muito feliz, muito feliz mesmo, muito. Foi muito mais do que a gente imaginou. Depois a gente faz outro vídeo, e o Valdemir, e o Valdemir, e o Valdemir, e o Valdemir, que a gente conseguiu, graças a Deus, é tão sonhado um pedacinho de terra. Não é tão grande, minha gente, mas para a gente já é tudo. Porque se a gente conseguia produzir naquele pequeno espaçozinho, imagina, num espaço, três vezes maior ou mais do que lá. Com certeza mais, nem três vezes mais mesmo. A gente está muito feliz mesmo, muito. Foi muito mais do que a gente imaginou. Depois a gente faz outro vídeo para contar história, como Deus abençoou dessa forma o que a gente tem hoje. E assim, prazer que o canal agora vai continuar com mais força, e assim, com mais garra, com mais vontade, porque agora a gente tem vídeo mesmo para postar para vocês. Sempre a gente está aqui, a gente sai do serviço, já corre para cá, bem pertinho, bem próximo da nossa casa. E é isso, minha gente. Fica aí com a vista, né? Daquinha. Eu estou aqui, só nos bastidores aqui. Se tiver um país melhor do que esse, eu desconheço. Olha a coisa linda, minha gente. E sabe que, possivelmente, alguém pode destruir, né? Só o Angico, o Angico mesmo assim, olha. Olha isso daqui. Hum, um vídeo. A gente está aqui, olha. Valdemir, Luiz Davi, parece uma mãe. Parece uma mãe aqui. Oi. Oi. Estamos aqui em cima da colina. Ela é uma colina bem perigosa. Tchau. É, dona não. A gente fica com o meu pai. Vai, mãe. Olha que coisa linda, minha gente. E é porque a gente nem filmou a parte, a parte que a gente vê, né? Tem um jique demais assim. Isso aqui é em Afogados da Engazeira, viu? Sertão do Pajéu. Fica no Pernambuco. Isso aqui é um barreiro. Ele só está seco porque minha esposa disse que ele não segura a água, mas enorme. Olha que coisa linda, minha gente. Eu se aproximo. Faz muitos anos que eu não vejo uma matinha assim fechada. Eu não tenho fomeias lá, minha… andan impulso que eu não parei. Não. Não. Mamãe, fazer tu fazer tu fazer tu fazer vamos lá aantar. Não vem aqui agora. é catingueira, mas aqui essa parte ela é mais de anjique mesmo. E para cá, rapaz? Para cá mãe, que aí pode ter cobra. Olha, bem fechadinha mesmo a gente. Vem lá atrás de pai. Vem? Vem cá? Vem cá, ordem? Esse aqui é um pereiro, já estou conhecendo mais do que o Valdemir que está me ensinando Olha que coisa linda, só um jico, aqui já é outra parte, só um jico Eu fiquei encantada com um jico, não vou mentir, porque eu tinha visto mais ele pequeno Então quando eu vi ele desse tamanho, assim, cada jico velho E tem gente que ainda diz que a caatinga é pobre, né? É pobre quando é vasta, né? Porque a quantidade de vida que tem aqui de madeira Aqui já é um buzeiro assim, bem novinho A gente achou, tem o mais velho ali que o Valdemir E a gente foi tirar um pedaço dele para ver se consegue plantar um terreno que a gente conseguiu comprar Graças a Deus É pequeno, sabe, meu gente? Mas para o tamanho da casa da gente já está ótimo Porque vai dar para a gente plantar mais coisas Aqui, ó O bairro aqui de anjico de caroço Coisa linda Olha, estou encantada, encantada assim com a natureza Deus permitisse a pessoa ter um terreno desse Não descer na madeira, não Aqui, não Coisa linda, minha gente, olha Vamos dormir, então, lá embaixo Deixa eu descer aqui Eu sou meia mole Olha, eu estou vendo Mamãe, eu vou ver uma companhia Mamãe, eu estou com três, veja, olha Entrou, hein? A meia É uma capa branca Dá para ver aí, né? Estou balançando um pouquinho Que a gente estava andando Faz um tempo que a gente estava andando É Você achava essa dimensão Porque a olho nu é outra coisa, né? Não, lá tem a abelha É pelo menos Mãe, eu estou aqui Estou aqui, meu pai está aqui Come Vai, pô Eu não deixei o meu cabelo Outro buzeiro aqui Chega Chega, machu, machu, fica aí, ó Fica aí Vai olhar o bicho na frente O Valdemir estava olhando ali A gente ficou até de longe um pouquinho Porque quando a gente passou Para recolher o galho A gente viu A gente conhece para o sonho Mas é o É aquele mico Que é uma jacatinga É que me deu um branco agora Como é que o pessoal conhece, entendeu? E aí ele morreu Ele ainda estava respirando Ofegando A gente achou que foi uma cobra Que pegou ele E Aí eu não vou nem lá Chegar perto Vai lá, meu Mostra Aí ele ainda estava ofegando Aí ele deu aquele grito Quando ele deu aquele gritinho Aí a gente vê ele se balançando Acho que foi uma cobra Que soltou ele Que vi a gente passando É A gente se conhece por sonho aqui Só que é o É aqueles mico Sabe? O mico O mico cinza É porque tem um nomezinho É que deu um branco agora Que o pessoal conhece de fora Aqueles macaquinhos mico Sabe? Vamos chegar aqui Vai dormir com Uma jica A gente achou ele Não Estava soltado Foi uma boa A gente vai tentar Botar ele lá no chão Fincar Ver se ele pega, né? Ele tinha Foi pegar uma galha De um burzelho Achou uma jica, né? Olha Coisa linda A gente passa a folhinha Do sombreiro, né? A gente conhece por sombreiro Olha Estava jogado no chão Estava jogado Estava olhando O negócio do sol Olha o tamanho dele lá Bem grandão Fui pra lá A gente É que é a galha do embuzeiro Vamos tentar plantar ele Vê se pega É, com a galha assim Vê se pega, né? Eu era doidinha Pra o embuzeiro lá A gente tá Roçando Limpando lá mesmo Com roçadeira Aí a gente vai Vê se dá certo, né? Pra pegar lá Tô balançando A gente Que eu tô Com a mão só Aqui A gente chegou Nosso destino A gente vai fazer Outro vídeo Mostrando A gente plantando Aqui, viu? Aqui, ó O terreno E tamo limpando Deixando umas madeiras aí Também Até a próxima, viu?